Pablo, também teve uma matéria pra gente, né? Falando sobre o ciclismo. É, na verdade, Carol. BMX. BMX, que é o ciclismo já de manobras, competições realmente muito fortes, acontecem no mundo inteiro, movimenta muita gente, existe um leque de modalidades que envolvem o BMX, Carol. E além de tudo também, que tem muita gente fã. Eu sou um apaixonado por esse tipo de manobra, por esse tipo de matéria especial. Então, assim, ontem a gente foi lá perto do quadrilhólogo, naquela quadra, onde tem umas rampas, você que passa por ali na Padre Vieira constantemente pode observar. E aí a gente gravou com os meninos lá do BMX, solta o VT. Manobras, tombos, diversão. Essa é a rotina da turma que pratica o BMX, modalidade de esporte bastante conhecido no mundo todo e que tem seus adeptos em Parnaíba. Jaison Brenner tem o BMX como paixão e explica um pouco da rotina de treinos e também das dificuldades e da falta de estrutura para levar esse esporte adiante na cidade. Assim que eu comecei a andar, eu senti uma dificuldade muito grande da galera, porque quem começava parava por conta da pista, dessa estrutura e tudo, entendeu? Por conta disso, eu comecei a organizar esses eventos, já o terceiro evento que foi organizado aqui em Parnaíba, para poder chamar a atenção do pessoal e tudo, para conhecer o esporte, conhecer a prática, saber ver uma coisa diferente. Júnior Moraes é o mais velho da turma, já foi campeão da modalidade flat e fala do seu retorno às pistas. Eu já ando de bike há um grande tempo, tive um tempo parado, estou retornando agora. E sempre a evolução, a gente sempre vê ela crescer. O que eu falo para a galera é que é isso, não parar, não desistir por causa de peça, de um conteúdo pouco. A pista, lamentavelmente, não é como a gente espera para o esporte se desenvolver, porém, não parar, não parar e sempre botar, ficar sempre acima, sempre tentar evoluir e não abaixar a cabeça para nada. Essa pista onde eles treinam foi construída de forma independente pelos companheiros de skate. Além de pequena, a iluminação é falha e o piso é inadequado. Por questão de outros locais, ter uma infraestrutura bem mais evoluída do que a gente tem aqui, é bem difícil. A gente chega até a ver na parte técnica de... Quando o pessoal está treinando, antes de começar o evento, você vê que o modo como eles agem, o modo como eles praticam e jogam as manobras é bem diferente do modo como a gente joga aqui. E é bem difícil, mas, como eu falei, abaixar a cabeça jamais, né? Porque quem começa, a galera aqui, quem começa, às vezes para por conta de não ter uma pista boa para andar. Não só eu da BMX, como a galera da bike, do patins e do skate também. A galera para porque não tem uma pista boa para andar, entendeu? Aí, possivelmente, uma pista seria o ideal para a gente. A gente tem que sair daqui de Parnaí para deslocar vários quilômetros para poder treinar em outros lugares, como Sobral, Fortaleza, por não ter um piso adequado, uma pista boa para treinar e tudo. Em meio aos garotos, uma skatista chama a atenção. É a Denise. Ela representa muito bem a categoria. Os talentos existem, o gosto pelo esporte também. Mas o que falta é o apoio a uma modalidade esportiva radical que a cada dia cresce mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.